Big Brother, Bárbara Parada, daqui a 10 anos há mãe de certeza e estou com o Miguel. Bárbara Parada confessou que se imagina com o Miguel Vicente e com filhos daqui a 10 anos. A concorrente do Big Brother não tem dúvidas que tem um futuro feliz. Os concorrentes do Big Brother foram desafiados a viajar ao passado. A falar do presente e também imaginar como vai ser o futuro, daqui a 10 anos. Espero nesta altura já ter um filho, espero nesta altura ter conseguido agarrar as oportunidades todas que este Big Brother me ofereceu e digo que o meu plano há sempre foi ser professora de educação física. Mas saindo daqui sinto que, se calhar, vou seguir outro ramo no desporto, como sou por dizer. Espero estar muito feliz e a primeira coisa que me vem à cabeça é que daqui a 10 anos já sou mãe de certeza e estou com o Miguel. Muito feliz e é mesmo isso que eu quero, rematou.